Nossa equipe acompanha um trabalho de limpeza pública que está sendo realizado em vários pontos da cidade de Canindé. Nós estamos em um deles aqui já no bairro Conjunto Habitacional. O Naldinho mostrou para vocês agora há pouco a pilha de mato que foi já limpa e logo mais será recolhida aqui. Nós estamos em apenas um dos vários trechos onde esse trabalho está acontecendo. Enquanto conversávamos com o responsável por esta limpeza, nos foi informado que em pelo menos três pontos diferentes de Canindé este mesmo trabalho está sendo realizado, sendo eles próximo a Raimundo Alcorforado e também no bairro do Monte. Aqui vários trechos estão sendo limpos, removendo o excesso de mato que havia. Estamos aqui próximos inclusive, apenas como ponto de referência, próximo à estação da Enel, onde aqui a gente já pode ver o intenso matagal que acabou sendo removido. Segundo o que nos foi informado, esse matagal acabava auxiliando na proliferação de mosquitos, até mesmo ratos também tinham aqui neste ponto. E é claro que matagais como esses acabam se proliferando principalmente em períodos de chuva, onde o mato acaba crescendo por conta da água que acaba caindo. Um pouco mais à nossa esquerda, a gente vê ali alguns trabalhadores, um grupo de pelo menos quatro trabalhadores que continuam aí realizando a recolhida do mato. Daqui a pouco vai passar um caminhão para recolher esses vários montes. Isso porque nós estamos em um ponto onde os trabalhadores estão agora atuando. Mas segundo o que nos foi informado, um pouco mais à nossa direita, já depois ali da Enel, há uma pilha enorme de mato, mostrando que eles estão de fato fazendo um excelente serviço. Este trabalho, como falei, é um trabalho de limpeza pública, ao qual a Prefeitura de Canilé contratou então esta empresa para realizar este trabalho. Não só nesse ponto, como também em tantos outros, assim removendo esse excesso de mato que nós temos em muitos pontos da nossa cidade. Como citamos, em pelo menos três pontos esse trabalho já foi realizado, sendo eles próximo a Raimundo Alcorforado e também no bairro do Monte, próximo à Igreja Cristo Rei. E agora aqui, neste ponto, próximo à subestação da Enel. E você acompanha pela TV Canindé, é claro, todo esse trabalho que vem sendo realizado por estes trabalhadores e também pela Prefeitura de Canindé. É um trabalho de limpeza pública realizado em vários pontos da cidade. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios. Então, vamos lá.